Música Hoje no Diário do Pastor, nós vamos aprender um pouco sobre os comandos de pastoreio. Os comandos que os Border Collies aceitam e obedecem durante o trabalho com rebanhos. A gente vai estar acompanhando os comandos do Buré, do Bingo e do Bill. Três cães machos, os três cães principais, tanto de trabalho, de apresentações para visitantes e também de prova. São três cães já bastante premiados e a gente vai ver como cada um responde a esses comandos. Quais são esses comandos e o porquê, qual é o mecanismo desses comandos. Kambai, lie down. Auei, lie down. Here. Nenhum dos outros dois veio, tá? Agora, eu botar o Bingo aqui para trás. All Cup. É o mesmo comando do Bingo. Mas eu não chamei o Bingo aqui. Kambai, lie down. Auei, lie down. All Cup. Kambai, lie down. Auei, para os cães obedecerem os comandos do condutor, primeiro a gente tem que entender o que é um condutor de um cão, um condutor de cão e rebanho. Este cão tem que estar conectado ao seu condutor, ou seja, identificá-lo como líder, líder da matilha, líder deles. E ter um mínimo de convívio e conexão com esses cães. Então, não é possível qualquer pessoa comandá-lo sem ele conhecer a voz e a maneira como se trabalha, a maneira como se fala e o momento que se fala o comando. A gente vai estar observando quatro comandos principais e esses quatro comandos traduzidos em português são bem simples. Direita, esquerda, toca, que seria o andar para frente, empurrar o rebanho e o deita. Esses quatro comandos não são necessariamente de obediência. Exemplo, o deita não é necessariamente deitar fisicamente, é parar para parar o movimento do rebanho. Porque o comando de pastoreio não é só um comando de obediência, é um misto de obediência com o movimento que eles têm à frente, que é o foco deles. Então, o foco é movimento das ovelhas e não do cão. Então, quando eu peço um deita para um cão e ele não deita fisicamente, a ideia é parar o rebanho, seria supostamente deitar o rebanho ou diminuir o rebanho. Então, vamos ver esses comandos em inglês. Direita, away, esquerda, come by, o deita é lie down e o walk up é o para frente. Funciona parecido com um carro, que você vira para a esquerda, direita, freia e acelera. Só que o mecanismo disso funciona em relação ao rebanho e o rebanho se movimenta. Ou seja, se nós temos um rebanho se movimentando, o direita aqui é o direita próximo de mim. O direita a 150, 300 metros de distância vai ser em relação ao rebanho. Ou seja, os comandos são direita do cão olhando para o rebanho. Se o cão estiver do outro lado do rebanho, a direita inverte. Não importa onde eu estou, posso estar dentro de casa ou ao lado deles no campo. O comando vai ser ele olhar para o rebanho e ir para a direita. Vamos ver como funciona com o bingo. A primeira coisa para iniciar um trabalho com um cão é chamá-lo para o trabalho. Eu uso o comando here para o bingo, que é aqui em inglês. Então, eu chamo ele, eu dou alguns passos para frente em direção ao rebanho e chamo ele para trabalhar. Ele vai ficar em stand-by, esperando o início do trabalho. Bingo here, já está esperando o início de trabalho. Aí eu posso, vamos experimentar o empurrar, que é o all-cup. Bingo, all-cup. Lie down. Aí temos dois comandos bem simples. Dos quatro, já vimos dois. Andar para frente, com a intenção de empurrar o rebanho e parar. Walk up. Lie down. E o rebanho já começa a se movimentar. E agora eu preciso comandá-lo em relação ao movimento do rebanho, conforme o que eu quero de trabalho. All-cup. Lie down. Lie down. Kambai. Lie down. Away. Lie down. Kambai. Lie down. Lie down. Lie. Kambai. Lie. Oak-up. Kambai. Lie. Oak-up. Lie down. Oak-up. Kambai. Lie. Oak-up. Away. Lie. Kambai. Lie. Away. Lies. Lay down. Oak-up. Lie down. Away. Lie down. Kambai. Lie down. Away. Labai. Oak-up. Lie down. Lie down. Away. Lie down. Nesse episódio do Diário do Pastor, a gente viu algumas características sobre os comandos desses cães border collies ao conduzirem rebanhos. Vimos os comandos, direita e esquerda, para frente e o deita ou para. Não perca no próximo episódio do Diário do Pastor, comandar cães com apito. Acompanhe a gente no Youtube, Parque da Ovelha, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. Até o próximo!